Olá meus amigos e amigas, estou de volta com um novo vídeo e nesse vídeo de hoje eu gostaria de falar um pouco com vocês e para vocês sobre como é que, como foi que a filosofia entrou na minha vida, quando foi que eu tive contato e como é que é a vida, a minha vida é permeada pela filosofia. Eu era estudante ainda lá com os meus 14, 15 anos, quando pela primeira vez tive contato com um livro de filosofia. Na minha escola não havia essa disciplina e a primeira vez que eu li, o que eu descobri o que era filosofia foi através de um livro que me foi emprestado por uma amiga, morava na mesma rua e que tinha filosofia como disciplina na sua escola. Eu sei que depois daquela vez que, por alguma razão, ela me emprestou o livro, não sei se eu pedi de fato ou ela que quis me emprestar, eu descobri uma disciplina, um negócio, um troço totalmente novo para mim, nunca tinha visto nada parecido e comecei a ler aquele livro de forma incessante e viajar naquelas ideias todas. Nunca tinha visto nada parecido, achava as questões da filosofia fantásticas, traziam muitas indagações que eu, naquela época, ainda muito jovem, também tinha muitas angústias, muitos questionamentos, muitas perguntas e foi isso que me colocou com a filosofia no meu caminho. Um livro que mudou, por assim dizer, o rumo da minha vida. Depois desse livro e depois de terminar os meus estudos, eu cursei na faculdade, fiz vestibular e passei para a filosofia e pude, enfim, me aprofundar um pouco mais, ter contato com os filósofos, com as suas histórias, com as questões fundamentais da filosofia, que até hoje atormentam a mente das pessoas e também me abriu um mundo novo e foi fundamental na minha formação. A filosofia, eu reputo ainda hoje como algo que, de fato, contribuiu e contribui decisivamente para o que eu sou e para tudo aquilo que eu fiz até aqui e que ainda posso fazer. Eu acho que é fundamental quando nós podemos fazer uso de uma razão reflexiva, quando nós podemos ver as coisas para além da mera superficialidade. Eu acho que foi isso que uma das muitas coisas que a filosofia me trouxe e ainda me traz. Esse olhar diferenciado é essa visão mais radical, mais profunda, mais questionadora, que nos angustia, mas que também nos abre muitas vitrinhas, muitas janelas, que abre o nosso olhar para outras percepções da vida. E o pensamento radical da filosofia, ou seja, aquele pensamento que vai até a raiz do problema e que busca, acima de tudo, questionar a realidade, criticá-la, interpretá-la. São essas coisas que me fizeram ter conhecimento de coisas que eu nunca imaginei antes de ter contato com a filosofia. Então a filosofia mudou minha vida dessa maneira, inclusive para o mundo jurídico. A minha outra formação, que é em direito, também foi profundamente influenciada pelo fato de eu ter feito filosofia. Se não tivesse feito filosofia, tenho certeza que o meu modo de fazer direito seria outro. E eu pude aliar a criticidade, as indagações, a instigância dos problemas filosóficos e levei eles todos para o direito, inclusive para questionar muito dos mitos. E dos dogmas do direito, com os quais eu não concordo muito ou eu sou extremamente crítico. Então a filosofia faz esse crivo para você, ela faz com que você não acredite em tudo aquilo que lhe dizem ou que não veja o livro só pela capa ou que não veja as coisas de forma meramente superficial. Não, você tem que indagar, você tem que ir além, você tem que refletir com mais profundidade para de fato conseguir tirar suas próprias conclusões e compreender melhor o mundo ao seu redor, as ideias, as coisas, as pessoas e os acontecimentos. Então era isso, foi assim que eu conheci a filosofia e é essa, foi essa a minha experiência com a filosofia e tem sido até hoje algo que faz parte da minha essência, do meu modo de ser, me acompanhará certamente até o fim dos meus dias. Então era isso amigos, eu vou deixando vocês por aqui, espero que deixem todos muito bem e não se esqueçam de se inscreverem no nosso canal, prestigiarem os nossos vídeos e seguirem a gente nas nossas redes sociais. Até uma próxima com qualquer outra questão, qualquer outro tema que nós vamos tratar aqui no nosso canal. Espero que vocês estejam comigo, até lá, tchau!